Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Começa agora Alvorada com Nando Garcia Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior Olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa Quero agradecer também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores Trabalhando pra chegar a essa programação 24 horas por dia Eu disse que aqui é o Alvorada Eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia Tudo bem, Fernandinha? Bom dia, tô bem, graças a Deus Bom dia, Alvorandos Eu meio que já criei isso Pra falar um bom dia pra vocês Pra quem tá sempre conectado com a gente Então um bom dia Uma boa Alvorada Pra começar esse dia Esse dia maravilhoso Exatamente Se você também quer Alvorar E ficar Alvorando Que nem a Fernanda disse Vá lá no YouTube Que tem todos os programas lá gravados Então você vai lá na busca do YouTube E coloca lá Portal Mundo Maior E aí vai aparecer O canal do Portal Mundo Maior Onde tem lá os playlists Clica no símbolo ali No logotipo Do portal E aí vai aparecer playlist E você clica em playlist Vai descendo lá com o dedinho Ou com o mouse E você vai encontrar O Alvorada Onde tem Várias participações Da nossa querida A Fernanda Tá bom Compartilhem É isso que a gente pede No dia de hoje A gente volta com o livro Saúde Um livro importante Falando sobre saúde Mental Espiritual Física Do nosso querido Mentor espiritual Este livro aqui Pra quem está nos vendo Saúde de Miramês João Nunes Maia É o que psicografou esse livro Médio também Primeiro E aí a gente vai falar hoje Sobre plantio Aí vamos começar aqui Pra nossa querida Depois Fernanda Comentar A nossa vida É um eterno Olha o que ele fala Um eterno plantio A consciência A lavoura imensa Onde as sementes São depositadas Como todas as nossas ações Devemos ordenar Nosso sentimento Todos os dias Examiná-los Antes que eles Se tornem palavras E atos Porque Como nada se perde Tudo cresce E se agiganta Diante do seu Próprio Criador E passa a conviver Com ele Olha só A gente semeia A gente planta E os frutos Desse plantio Aí quando ele Fala pra gente Examinar Nossos sentimentos Todos os dias Né Fernanda Sim, sim Já dizia Lavoisier Tudo se transforma Né Tudo se transforma É como se fosse Uma reação química Você coloca Gratidão Você coloca Aquilo Faz Faz a caridade Com o amor Você vai receber De volta Aliás Hoje eu abri o evangelho Segundo o espiritismo E caiu No Que mão Que a mão esquerda Não saiba o que faz A direita E fala sobre caridade E resumindo a historinha Que tem aqui A parábola Que Jesus contou É que Dois Dois Pessoas Desencarnaram E tinha dois saquinhos Uma com Pouca Dava pra ver Que tinha Pouca coisa Não teria Peso nenhum Na balança O peso da caridade Tipo Ó Realmente Isso daqui foi caridoso E o outro Rico Tava com o saco Pesado 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 E aí Um Tipo Olha só Meu saco Realmente Realmente Eu não fiz Olha só A quantidade Foi bem pouco Bem pouquinho Eu não tinha Eu era pobre Pobre Eu não tinha nada E aí Foram colocar Na balança Aquele saco Que aparentemente Era leve Pesou E o do rico Se tornou Tipo Pesou não Foi pra cima E o outro Tipo Na verdade Não tinha Pro plano espiritual Falou assim Não valeu de nada Você Distribuir Só que O que eles pesam É o sentimento E os egípcios Tem uma história Parecida também Que é a Se eu não me engano A deusa Maat Em que quando A pessoa Morre É pegado O timo Né Que a glândula Que fica No coração Tem a glândula Timo Pega o timo E coloca na balança E esse timo Essa glândula Tem que ser Mais leve Do que Uma pena Se o coração É duro Pesado De muito Sentimento ruim Volta A reencarnar Os egípcios Falam sobre Reencarnação Olha Você vai Vai na roda Da reencarnação Então Isso é bem Antigo E aí Tem muita gente Que é que nem Eles falavam Também os egípcios Da glândula pineal Que é o olho De Osíris Nada mais é Do que a glândula pineal Que os cientistas Depois viram Como que a cultura Deles Do que eles falavam Então assim É muito semelhante Uma crença Com a outra Se junta É a mesma coisa E é sobre caridade É sobre isso O plantio Que você Poli Como que está Seu sentimento Como está seu timo Como está seu coração E dependendo Da expressão Que a gente usar Das nossas palavras Que também São palavras Que podem se tornar Palavras caridosas Palavras de acolhimento Palavras de verdade Palavras do evangelho Do nosso mestre Jesus Né? Essas palavras Também se tornarão Algo nosso Né? Elas também Irão pesar Lá no timo Elas também Terão valor Né? Nesse Na outra Na pineal Né? Porque a gente Trabalhou Essa palavra Esse plantio E essa semeadura Com palavras De amor Né? E aí com certeza O resultado Disso Né? A somatória De tudo isso É Vai Ser a nosso favor Não Hoje Talvez Né? Porque a gente Se for Lembrar da parábola Aí do evangelho Que a Fernanda Contou Né? O que mais valeu Foi A quantidade Ou a qualidade Né? Porque a quantidade Pro rico É fácil Né? Então às vezes Ele Ele dá do que sobra Né? E não do que Às vezes O pobre Tira do que tem Né? Veja lá Também A parábola Da 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 Viúva Né? Que o que Jesus Chama atenção Aos Porque tinha um local Lá Na época Que se chamava Gasofilácio Onde as pessoas Colocavam as suas doações E aí Quando ela tava lá Colocando uma moedinha Jesus chama atenção Olhem lá Né? Aquela Aquela moedinha Vale mais do que Aqueles que chegavam lá E mostravam pra todo mundo Olha aqui Estou colocando uma fortuna Que Tava tirando Do resto Da fortuna dele Que não Pra ele não valia nada Né? Tava só querendo Da mão esquerda Não saiba o que faz A direita Né? O óbulo Da viúva Né? Que é essa parábola O óbulo dela Tinha muito mais valor Que a moedinha Porque ela tava tirando Até Da necessidade dela Porque ela sabia O quanto As pessoas sofrem Né? Quando não tem Nenhuma moedinha Não tem Nenhuma migalha Né? Daquele pão Então Veja a importância Das nossas ações Né, Fernanda? Exatamente Que nem No caso da parábola Eu falei errado Né? Porque o peso O que deveria ser leve Né? Tipo Meio que eu falei Peraí Vamos pensar Peraí Tinha que ser pesado Tinha que ser Com o fundo de camate Tinha que ser leve O outro É Exatamente isso Eu acho que Nessa parte Do livro do plantio Justamente fala Da parábola Da viúva Justamente Tem um trechinho Se eu não me engano Que fala A respeito disso E a gente tem que Acordar de manhã Que nem todo mundo Fala assim Tem a minha família Nossa, Fernanda Você acorda Com o pique Tipo Ah, tá tudo lento Tá Fernanda Aí tem gente que acorda assim Tipo Oi Não fala nem bom dia A gente tem que Às vezes treinar Treine vocês Que não falam Bom dia de manhã Treine Se esforcem Em dar bom dia Fala Tipo Mesmo que vocês Não estão Tipo Ah, cortei Não Tenta Reprogramar Reprograme Por favor Porque você Você acaba Não é enganando Você acaba Programando o cérebro Para as coisas Por que eu estou acordando Mal humorada Se eu tenho tudo E assim Se eu estou Mal humorada Com algo Então por que eu estou Mal humorada Com isso Será que eu estou Colhendo alguma coisa O plantio, né Será que eu plantei Alguma coisa E eu estou colhendo O que eu não queria Por isso que eu acordo Todo dia mal humorado Né Então assim Vamos pensar Vamos Pensar Como estou sentindo Quais são os meus sentimentos De hoje Aí fala O próximo parágrafo Justamente sobre isso Trabalhemos na escolha Daquilo que vamos semear Principalmente Quando o plantio For Na mente alheia Também Porque assim Tem gente Que não é receptivo E a gente tem que aceitar A respeito disso Essa foi minha interpretação Tem que ver Como que está o solo Ali É um solo fértil Para Para ser receptivo Aonde que a gente vai plantar Às vezes realmente A pessoa não está afim E está tudo bem Tipo Olha Você vai começar a falar Não quero Não estou afim Você respeita E fala Tudo bem Essa pessoa não quer Escutar Né Então está tudo bem A pessoa não escutar E fala Trabalhemos na escolha Daquilo que vamos semear Principalmente Quando o plantio For na mente alheia Na consciência do outro A palavra É uma semente E a audição Do semelhante É um canal Por onde lançamos O que irá frutificar E uma grande parte Da responsabilidade É nossa Pelo que depositamos Nas terras Dos nossos companheiros Então assim A gente tem que pensar No outro O outro também Somos nós Né É um reflexo Então O que está no plantar Aí Eu lembrei Dos três filtros De Sócrates Que são Três perguntas Tenho certeza Do que eu vou dizer É verdade É verdade Aquilo que eu vou falar Para a pessoa O que eu vou dizer Para essa pessoa É bom É útil Se Todas essas perguntas For não Da primeira Se já Se não é verdade Você já Para por aí No filme Se for não Vou continuar Então Se for É uma coisa Verdadeira Aí você vai Para a próxima É bom Se já não é bom Já nem fala E aí Se não é útil Nem comenta então Então É o filtro Que a gente tem que fazer E treinar Antes De falar É muito interessante Isso mesmo Do Sócrates Porque Se a gente Colocar Nesse filtro Esses três filtros Aí É melhor Ficar calado Fala um bom dia Pelo menos Aqui em casa Meu filho Que instituiu Isso Porque a gente Acordava Já entrava Em assuntos Eu falo Peraí Primeiramente Bom dia E aí Ficou instituído Esse primeiramente Bom dia Porque é verdade Aí a gente Já ouviu Alguma notícia No rádio Ouviu Na tv E aí Já tem Começa A desatar A falar Sem a gente Colocar os filtros Necessários Porque Esses filtros De Sócrates São muito importantes Para a gente Não já começar Por exemplo Um dia Ou Insetar Uma conversa Mesmo Qualquer conversa Em qualquer Período Do dia Se a gente Colocar esses Três filtros A gente vai Conseguir Tornar Aquela Aquela Semeadura Aquele plantio Porque aqui Como você leu Esse texto aqui Nós acabamos Por semear Na consciência Dos outros E vice-versa Isso acontece Num diálogo Então a gente tem Que tomar Esses cuidados Né Fernanda Tem que Estar aí De olho No que a gente Está Realizando Plantando Exatamente Nando Exatamente A gente tem que pensar Que o outro Tem uma história De vida Que não é a sua Tem experiências Que não é a sua A dor do outro Não é a mesma Que a tua dor Você nunca pode Diminuir Também a dor Do outro Porque depende Do seu nível Espiritual Porque as vezes O encargo O encargo O peso Do outro Ele não Estava Ele não Ele não Tem um nível Espiritual Para enfrentamento Vamos dizer assim Do que aquilo Que está passando Então para que Para ele Aquilo é pesado Para você Falar Nossa Ele está Ele está Remoendo isso É porque Você já Passou por isso E você Já aprendeu Da vez Para o outro De tentar Digerir Aquela situação Aquela dor Tem gente Que diminui Até uma patologia Do outro Ah é só Uma dor de garganta Mas as vezes A dor de garganta Do outro É uma dor de garganta Que para ele Está doendo muito Para ele Só uma dor de garganta Não é nada Para você Não é nada Para ele É muito Então assim A gente tem que pensar Refletir E não desmerecer O outro Isso O começo do plantio Começa daí O não Julgamento O não julgamento Que eu acho Que é parte Do ser humano Que é mais difícil E primitivo ainda Que está ainda Na gente A gente precisa cuidar Precisamos plantar Coisas boas Também nos nossos Corações Para que a gente Naturalmente A gente Quando vai falar Já está saindo Coisa boa Por que? Que a gente Cuidou Do nosso coração Da nossa mente Do nosso repertório Qual é o nosso repertório? As vezes Você fica Calado Ou calada Ouvindo uma pessoa Logo ela já está Entregando o repertório dela Ai Mas ela fala isso Olha A gente já vai notando Como que a pessoa Age E como que ela age? De tudo Que está cheio Nela Ela vai colocando Para fora O repertório dela Então a gente Tem que tomar Esse cuidado As vezes A gente está No meio familiar É uma Conversa É uma No meio social É outra No meio Do nosso trabalho No campo de estudo Tudo tem Que se adequar E se a gente Conseguir Uniformizar Tudo Em todos Os locais A gente passa A ter Um plantio Excelente Porque A mente O coração A consciência Das pessoas Também São campos Féteis Por isso Que Jesus Vinha E ele Ali Colocava As suas Palavras Através De Lições Do evangelho Para as pessoas Porque ele sabia Era uma semente Que estava sendo Jogada ali Mesmo que a compreensão Ainda não estava Totalmente Madura Porque ele sabia Que aquela semente Iria Um dia Geminar E é o que está Acontecendo Até depois De dois mil anos O que Jesus Semeou Ainda está Crescendo em nós Ainda a gente Não assimilou Tudo Estamos ainda Aprendendo a assimilar Esse plantio dele Assim ele acreditava Em nós Ele sabia Que nós Um dia Essa semente Iria Despertar E o despertamento Está acontecendo Mesmo que aos poucos No planeta Então vou voltar aqui A ler Mais um parágrafo Para a Fernanda comentar Aprendamos Pois A plantar Com discernimento Para colhermos Alegria A justiça Não falha Somente dá Quem merece A oferta A quem precisa Quem planta Afabilidade Colhe Cortesia Quem planta Gentileza Colhe Boas maneiras Quem planta Afeição Colhe Entendimento Tudo no universo Tende a unir-se Ao seu igual Eu lembro de uma frase Fernanda Que tinha um profeta De rua Que é um senhor Que vivia na rua Lá no Rio de Janeiro Então ele tinha Ele escrevia assim No papelão Várias frases E uma frase dele Ficou muito Famosa Que é Gentileza Gera Gentileza Semeia Planta O bem Que colherás O bem Né Fernanda Sim Sim É Eu digo assim A gente tem que ser Um pouquinho racional Nesse quesito Porque às vezes Tem gente que fica Frustrada Quando você É mas Eu assisti Vamos lá A gente tá falando Sobre isso É mas A rádio falou Para eu ser gentil Para eu colher Gentileza E não colhi Por que que eu não colhi Eu fiz gentil Com aquela pessoa Vários pontos Como a gente falou Qual foi o seu sentimento Quando você foi gentil Foi esperando a troca Dessa pessoa Foi esperando A outra pessoa Agir como você agiu Então assim Você tem que filosofar A respeito disso Né E assim Às vezes Realmente a pessoa Não tá afim De Te dar alguma coisa Em troca E você tem que aceitar isso E agir no coração Sem esperar em troca E só o fato De ela ser educada Com você Já é uma gentileza Por parte da outra pessoa Né Então São coisas Que as pessoas Têm que pensar E não Aí de novo Julgar Ah eu fiz isso E por que que eu não recebi As pessoas Ao meu ver Também Não sabem O significado Da palavra O que que é justiça divina No plantio Porque Deus é amor Como ele é justiça Ao mesmo tempo É amor e justiça Né A justiça Na verdade Se dá Porque a gente se afasta Quando a gente faz coisa ruim Não é que Deus nos pune A gente colhe Aquilo que a gente semeou De ruim E aí a gente Se afastou de Deus Quando a gente se afasta De Deus Né Ele não Não tem como Um pai cuidar De sofrer Quando um filho Se afasta de um pai É a mesma coisa Não tem como O pai dar suporte E aí o que acontece Acontece aquilo Que você semeou A maldade Né Então a justiça Não é que a justiça Vai ser feita Então é Não é Às vezes É a justiça Da energia Do universo Porque Deus De novo Deus é amor Deus quer Bondade Ele fornece Tudo Tudo que a gente necessita Deus nos dá Só que a gente Não sabe como receber Tem isso também Você consegue receber Aquilo que Deus te dá O seu vaso Vamos dizer Você é um recipiente Você está preparado Para receber O amor de Deus Em sua plenitude Se você não está preparado Por que que você Não está preparado Para receber tal coisa Dependendo do que você deseja É algo para você Pensa Essa é a fé raciocinada Então a gente tem que refletir A respeito disso Porque as pessoas Falam Eu percebo Com raiva Dentro Ah, por que vai ser feita A justiça divina Eu Fico pensando Gente Não, não é assim Não é desse jeito É verdade, né Nessa questão De a gente Semear Ou implantar Não é colher Imediatamente Então Essa gentileza Gera a gentileza Que nós falamos A pessoa Vai Faz a gentileza Mas ela quer que Rápido Ela semeia Plantou Vai colher já? Não Tem um tempo Tem o tempo Tem o time da planta Ela vai crescer Então a gente Jogou a sementinha Lá no coração Não é na hora Então a pessoa vai Ah, eu quero levar Uma pessoa amiga Lá no centro espírita Que eu sei Certeza que ela vai gostar Certeza que ela vai entender tudo E eu vou levar E senta lá A pessoa A pessoa Assiste palestra Não passe Ouve lá tudo E vai embora E não absorveu ainda aquilo Caiu lá uma semente Aquilo que você falou Vamos filosofar ainda Vamos trabalhar Esse plantio Essa semente Para que ela Vá despertando E a gente também Não vai querer forçar Aquela semente A crescer Na mesma hora Que a gente plantou Não Tudo leva um tempo Tudo tem o seu tempo certo Tudo aquilo que Jesus disse Para nós Há mais de dois mil e vinte e três anos É O que? Semente Que foi jogada Naquela hora Todo mundo ficou assim Não entendeu muito bem As parábolas Porque ele falava em parábolas Para que mais À frente A gente pudesse entender E decifrar Aquilo Mas é isso Fernanda Vamos ler mais um trechinho Aqui Que fala Não esqueças Companheiro Companheira De amanhar O bem Em todas as direções Da vida Seja ele Um simples sorriso Um A um triste Ou livrar a nação De uma catástrofe Não importa o tamanho Do que fazes Importa Isto sim O modo Pelo qual fazes E sente O seu coração Ou no coração Jesus achou De muito Mais valia O denário Colocado No gasofilácio Pela viúva Que nós citamos aqui Que somente possuía Aquela moeda Que estava doando Do que as ricas ofertas Dos homens de posses Né, Fernanda? Isso O denário É a moeda romana Só para as pessoas Saberem o que É o denário É a moeda E o gasofilácio É o recipiente Da oferta Porque as vezes Você lê determinada Fala Nossa Aqui É o linguajar Antigo Né Então As vezes Quando você lê Até o evangelho Dependendo As vezes Eu vou até no Google E eu pesquiso O que é aquilo Está muito complicado Para você entender O contexto Do que está falando Até um dia Eu falei Quando você lê Seja o evangelho Qualquer tipo de livro Depende Sua autoajuda Ou até Kardecismo Kardecista Você tem que Se debulhar Nas palavras Se alimentar Delas Que elas emitem Luz Ali E você vai Vai consumindo Vai se alimentando Porque isso É uma fonte viva Tem um livro Chamado Fonte Viva Que eu acho Que é exatamente isso São palavras Que nem As palavras Se movimentando Né Então assim Se mexendo Porque são pontes vivas Tudo aquilo que a gente enxerga Vê São átomos Aí é ciência E senti-lo De acordo com a frequência Que elas têm Então Tudo é reluzente Tudo é brilhoso Só que a gente não está Nesse nível Para enxergar tudo brilhando E quando as palavras São de conotação ruim Né Tem vibrações ruins Elas não têm O mesmo brilho A mesma vibração Então assim É Se debulhar O que a gente está fazendo A gente está se alimentando De fonte viva Seja O próprio livro Fonte Viva Ou Esse livro Fala a respeito disso O plantio E Isso Isso aqui Que ele fez O Miramês Ele fez o plantio dele Até na vida espiritual Porque o plantio Não se dá Apenas Quando você está Encarnado Mas o plantio Se dá Quando você desencarna Também Porque você tem Um aprimoramento espiritual Depois dessa vida Também Então não se resume Só ao planeta Terra Mas outros mundos As outras moradas Da casa do pai Exatamente Então o Miramês Ilumina Ilumina Nossas mentes Aqui Através desse livro Saúde Para quem não Pegou o programa Desde o começo A gente está aqui Estudando o livro Saúde E o tópico Plantio Como é importante Esse plantio Essa plantação Que a gente faz Durante a vida Aqui na Terra Então Que a gente possa Fazer isso Trabalhar Educar As nossas Palavras As nossas ações Para que elas Possam ser Uma grande Semeadura Um grande plantio E uma forma De decidir Vamos dizer Deixar o solo Fértil É através Da oração Da prece Da vibração Que é um momento Que a gente faz Aqui no programa Então aí A gente recomenda Para você Deixar um recipiente Com água do lado A Fernanda Está inclusive Mostrando aí O dela Fala aí Fernanda O que é isso aí É um copo De água É um copo De água Beleza Então para quem Não viu Agora está vendo O copo de água Da Fernanda E eu também Estou aqui Com o meu recipiente Então é um momento De prece De oração E vibrações Que no momento Que você estiver Ouvindo Ou assistindo Os mentores Vão levar Aquela sementinha De luz Nesta Abençoada Água Então vamos lá Para esse momento Aqui no Alvorada Momento de prece De oração E de vibrações Que nós possamos Nesse instante Então Com esse texto Em nossas mentes Falando sobre o plantio A semeadura Como é importante Algo que a gente sabe Que vai colher amanhã Mas que a gente faça Espontaneamente A colheita Ela vai ser Realmente Ela vai acontecer Né Porque quem semeia Colhe Então vamos semeando Espalhando sementes Como fazem Aquelas Pessoas Né Que levam sementes No campo Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que pensam Né No reflorestamento Para que voltem Aquelas árvores nativas Naquele lugar Onde um dia O homem cortou Que a gente possa fazer Que a gente possa fazer essa semeadura No bem Para que neste planeta Se estabeleça Um planeta De regeneração E se Todas as sementes Que existem Nesse planeta Não forem plantadas No bem O planeta Não irá se tornar Um planeta de regeneração É a partir É a partir de cada um de nós Que o planeta Se torna Um planeta De regeneração E regeneração Significa que a gente Está se Transformando Diante daquilo Que a gente Muitas vezes é Precisamos fazer Essa transformação Com a semente Isolada no solo E que os raios de sol O calor do sol Atingem Esta semente E ela começa a brotar Assim também É o evangelho Do nosso mestre Jesus Como uma luz Solar A Espertar em nossos corações Essa semente Que está lá Guardada Para que a gente Possa crescer E possa expandir E possa espalhar Novas sementes Pelos campos férteis Da vida humana No nosso planeta Que os benfeitores espirituais Possam nos ajudar Inspirando-nos Fortalecendo através Dessas vibrações Que emitem A nós E como a Fernanda disse Será que estamos Com um campo Com um solo fértil? Precisamos remover Muitas vezes Aquelas pedras E deixar o solo Para receber a semente Precisamos mexer Nesse solo Solo do nosso coração Solo da nossa mente Solo Solo de nós Espíritos Por isso Jesus Tu és O grande semeador O semeador maior Neste planeta Trouxe-nos O conhecimento Do amor Trouxe-nos A beleza Do amor Tu fostes E és O maior exemplo Para nós Aqui No planeta Com tuas Com os teus Plantios Jesus Então por isso Pedimos aqui Que leves Jesus A tua luz Através das mãos Dos trabalhadores Do teu amor Missionários De luz Percorrerem Por tantos lugares Por tantos lares Por tantos Entre os nossos Familiares E entes queridos Entre as pessoas Da nossa sociedade Da nossa cidade Da nossa comunidade Do nosso estado Do nosso país Do nosso continente De todos os continentes De todo o planeta Jesus Por isso Te pedimos Que abençoe-nos A todos Aos reinos Minerais Vegetais Animais Pré-ominais Ominais E espirituais Da terra Seja Jesus Conosco Não tão somente Agora Nesta hora De semeadura Não é de plantio Mas por todo O sempre Que assim seja Muito bem Depois da prece Da oração E das vibrações A gente quer dar Um recadinho Para você também Ser um Um semeador Uma semeadora Do bem Pelo planeta Como? Ajudando ao Clube Amigos Da Boa Nova Com a sua doação Com a sua colaboração Acesse o site Amigos Daboanova .com.br Lá você vai encontrar Como você pode Ser esse semeador E semeadora Do bem Do evangelho De Jesus Do espiritismo Então Quer falar com alguém? Temos aí O 0800-12-018-38 Para todo o país Temos também Para a grande São Paulo O 11-24-58-3214 E o smartphone Para todo o planeta E para quem quiser Falar com o clube Quiser fazer uma doação É o 11-97-261-0272 Preste atenção Que eu vou repetir Esse número Porque ele também É o PIX Você pode realizar o PIX No mesmo número Você pode mandar O comprovante Olha Estou aí colaborando Você manda o comprovante Que é assim Lá no clube Já sabem que você Fez essa doação Então Passa o PIX Através desse telefone 11-97-261-0272 E Fernanda É importante Que a pessoa Faça uma doação Porque é uma Semeadora Anônima Ela vai Vamos saber Lá no clube Mas Mais do que isso A intenção Que a pessoa Colocou nessa doação Vai valer muito Né Fernanda Sim Vale bastante Porque A gente vai conseguir Alcançar mais corações Para a gente Ir para a FM A gente vai conseguir Alcançar mais longe Às vezes essa pessoa Está perdida E às vezes Escutando uma palavra De afeto De acolhimento É o que ela precisa Para se reerguer na vida Exatamente Aí nós vamos ver aqui Mais um trechinho Mais um parágrafo Que diz A vida é um contínuo Plantio Do lar ao trabalho E deste Do lar A sociedade Por onde passamos Deixamos a nossa Marca de espírito De bem Ou de alma Ignorante Né Exatamente Nando Porque assim Que as pessoas Vão lembrar da gente Como? Nossa Eu lembro que aquela pessoa Era chata A pessoa não tinha paciência Né Não quero dizer Que você tem que Agradar todo mundo Né Às vezes as pessoas Floreiam demais Né Mas A gente tem que Deixar um legado Para Para os que vão vir Né Ensinar Às vezes O que eu sinto falta Hoje em dia Por conta da tecnologia É ensinar as crianças A mexerem na terra Por exemplo No meu tempo Ó No meu tempo No meu tempo Eu mexia Mexia com minhoca E foi Marcou a minha infância Aquilo lá Mexer na terra É o plantio É a energia da terra Não tem Às vezes os espiritualistas Falam Vamos aterrar Não é que as pessoas falam Vamos aterrar isso Por que aterrar? Porque na terra Há a transformação Não é Um tires esterco Né Né Pra E aquilo é Alimento É uma transformação Em que os agricultores fazem Restos de fruta Que tem a compostagem Né Coisas que a gente não come Mas a planta vai consumir E vai o que? Vai mudar a chave Pra coisa boa Né Obviamente A gente tá falando de matéria Mas se você Conversar com a sua planta Falando coisa ruim Ela não vai gostar Ela gosta daquele Semeador Que conversa E que cuida com amor Né Que as crianças fazem muito teste Do feijãozinho Né Cuidar do feijãozinho E é isso que a gente tem que fazer Na nossa vida Cuidar do nosso feijãozinho Cuidar do nosso coração Dos nossos sentimentos Pra ter esse plantio Essa colheita boa A Fernanda falou É uma boneca Eu usava as vezes Os brinquedos da minha irmã Pra cuidar Como se fossem pessoas normais Tipo É uma boneca Vou colocar oxigênio Entendeu? Então assim São coisas É cuidados Cuidados com o ser humano Eu sempre tive isso Desde criança Que a gente tem que cuidar Um do outro Pra todo mundo se erguer Isso eu já Então eu tinha esse plantio Dentro de mim já Só que as pessoas Não entendiam Né Por que que essa criança Tá assim? Né Mas é porque Era de mim É de mim ainda Tipo Às vezes eu vejo Alguém no metrô Chorando Eu pergunto Desculpa Não é da minha conta Mas você quer uma palavra De afeto? Porque as vezes a pessoa Também não quer Né gente Então assim Eu sou intrometida Né Tá intrometida aqui Tá Não Mas tem que proclose De ajudar E as vezes a pessoa Dá abertura Se a pessoa dá abertura Você fala Se a pessoa Desculpa Eu não te conheço Eu não quero Você se afasta Tá tudo bem Dá pra entender Que a gente vem Com uma semente Também Lá do plano espiritual Em nós Né E essa semente Passa a vigorar Quando chega aqui na terra E aí através dessa ferramenta Desse instrumentação Né Desse instrumento A gente passa a semear também Porque a gente Se comprometeu até Pra vir aqui E fazer essa semeadura Né Fernanda? O que você acha? Sim A gente veio pra semear Pra cuidar um dos outros Não cuidar assim Não pegar o cargo pra você Mas você tem que iluminar o outro Às vezes Uma ideia que você tem Pode iluminar o outro Né E às vezes tem essa troca De informação Só que você Dependendo do que o outro fala Você não pode se contaminar Que tem gente Que às vezes Você tá com aquela luz Você tem que manter a sua luz Só que vai ter alguém Que não gosta Que você tá muito iluminado E tem gente Que se incomoda Com o brilho do outro Só que Você sabendo disso Ela tá no período De evolução dela Ela tá com o ego A flor da pele Isso é dela Isso não é meu Eu vou me preservar Eu vou me guardar Então a gente tem que saber Diferenciar E continuar fazendo O nosso plantio bem feito Exatamente E pra concluir aqui Eu só vou ler Uma frase Uma frase que Sempre o Miramês Repete no final do texto É Se uma criatura moderada Que a inteligência maior Por vias seguras Te dará uma paz imperturbável Nos caminhos Ser Ele tá dizendo Ser uma criatura moderada Que a inteligência maior Por vias seguras Te dará uma paz imperturbável Nos caminhos Que o Senhor te concedeu Para trilhar Que bacana E assim a gente tá encerrando Fernanda E as suas despedidas Concluindo esse texto de hoje Obrigado, viu Fernanda Que é isso Eu agradeço a todos Por essa oportunidade De estar aqui Porque é uma via de mão dupla Então eu também tô aprendendo Então seja, gente Pra finalizar Seja então uma criatura Moderada Sem criar conflitos E só distribuir amor E paz Para as pessoas E assim a gente vai encerrando Mais um Alvorada Até o próximo programa Até o próximo programa Alvorada Tudo de bom pra você Pra sua família Lá onde você estiver E até o próximo programa Que a gente espera você aí Nas manhãs Nas tardes Nas noites Dependendo do fuso horário E onde você estiver E agora aquele nosso Tchau, tchau, tchau Fernanda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Termina aqui Alvorada Com Nando Garcia Tchau, tchau 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 Tchau